Oi gente, esse é um Drops do A Indignada, eu sou a Luciana Oliveiro, bem-vindos aqui ao nosso canal. Se inscreva, deixe o seu like e presta atenção nessa notícia que tá bombando aí em toda a imprensa, que é o afastamento do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O afastamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça por 180 dias, acusando o governador de desvio de dinheiro na área da saúde. As investigações que estão sob sigilo, investigações feitas pelo Ministério Público Federal, teriam mostrado um esquema de pagamento de propina por empresas e também lavagem de dinheiro no escritório da primeira-dama do estado, Helena Witzel. A primeira-dama é advogada, ela tem um escritório de advocacia, tá ela aí com o marido, e segundo apontou essa investigação, ela receberia dinheiro de empresas, seriam quatro empresas já definidas até agora, receberia dinheiro dessas empresas por troca de consultoria jurídica, que de novo, segundo a investigação, nunca aconteceu esse trabalho, nunca chegou a ser feito, mas enfim, seria essa maneira então de lavar o dinheiro da propina. Empresas interessadas nesses contratos na área da saúde, agora, durante a pandemia da Covid-19. Segundo a investigação, passaram ali pelo escritório da primeira-dama Helena Witzel, mais de 500 mil reais, e os investigadores mostraram também que há um depósito feito da conta da primeira-dama para a conta do governador William Witzel de 74 mil reais. Bom, a história é bastante confusa, é bastante longa, mas vale a pena a gente prestar atenção, porque envolve muita gente. Hoje, o casal foi alvo, né, o casal aí do governo do Rio de Janeiro, de mandado de busca e apreensão lá no Palácio das Laranjeiras, além deles, outros 71 mandados de busca e apreensão, e também 17 prisões. A operação foi batizada de Tris in Eden, que seria mais ou menos três vezes a mesma coisa, três vezes igual, três vezes Eden. Uma referência aí aos ex-governadores, só para citar os mais recentes, né, o Sérgio Cabral e o Pezão, que também foram presos, acusados de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro, de corrupção. Eu digo também foram presos, o governador William Witzel agora não foi preso, mas, ó, por um Tris. Porque a Procuradoria Geral da República, aquela que fica lá em Brasília, e que foi a autora da denúncia contra o governador, tinha pedido a prisão do governador William Witzel. Agora, o desembargador, que é o relator aí desse caso, o Benedito Gonçalves, ele decidiu que não, que o afastamento era suficiente, pelo menos neste momento, para, segundo ele, frear a liderança da organização criminosa. Vejam vocês a seriedade do que está acontecendo hoje lá no estado do Rio de Janeiro. O governador William Witzel, naturalmente, alegou inocência, disse que é perseguição política, já já a gente vai falar sobre isso, já já a gente vai falar também sobre a sucessão. Isso porque o vice-governador também foi algo dessa operação, busque a apreensão. O presidente da LERJ, que é o terceiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é o terceiro na sucessão, também está sendo investigado por corrupção. Então, já já a gente vai dizer como é que fica a situação, mas agora a gente vai falar da prisão do pastor Everaldo. Essa é outra notícia de grande destaque hoje. Nessa mesma operação, o pastor Everaldo foi preso, ele que é o presidente nacional do PSC, que é o partido do governador William Witzel, e detalhe, é o partido também, ou era o partido também, de Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Já foi o partido, inclusive, do próprio Jair Bolsonaro. A gente sabe que o presidente já trocou algumas vezes aí de partido, e um deles foi o próprio PSC. O pastor Everaldo, muita gente talvez conheça, está aí o momento da prisão dele, nessa sexta-feira, lá no Rio de Janeiro, hoje, de manhã cedo, seis horas da manhã, a Polícia Federal bateu lá na casa dele. Aliás, foram presos ele e dois filhos. E o pastor Everaldo, talvez vocês lembram, porque ele concorreu à eleição presidencial em 2014. E, aliás, ficou em quinto lugar nessa corrida aí presidencial, o pastor Everaldo. Está aí a imagem dele, que concorreu à presidência em 2014. Eles foram acusados de corrupção pelo ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, outro personagem que a gente já conhece, se você está ligado no noticiário, de, recentemente, ele foi preso. O Edmar Santos, justamente acusado de desviar dinheiro desses contratos que foram feitos lá, feitos a história dos respiradores, a história dos hospitais de campanha, lá no Rio de Janeiro, ele foi preso. E, agora, ele assinou um acordo de colaboração premiada. Por isso, ele abriu a boca e incriminou o pastor Edivaldo. Como a gente está falando aqui, ou Everaldo, melhor dizendo, né? Segundo o Edmar, que foi preso naquela operação placebo, ele disse que o pastor Everaldo mandava na saúde. E não só. O pastor Everaldo e os filhos dele teriam toda a influência sobre a SEDAI, que é a Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, e também o DETRAN no Rio de Janeiro. Segundo, aí disse o Edmar Santos, eles eram, dominavam ali. Qualquer contrato nessas instituições passavam pela família do tal pastor Everaldo. Que, aliás, muita gente talvez lembre também do pastor Everaldo, porque ele batizou lá nas águas do Rio Jordão, em Israel, muito católico, cidadão de bem, o presidente Jair Bolsonaro. Está aí ele batizando Jair Bolsonaro. Ali do lado, vocês vão ver no vídeo que eu vou rodar, os três filhos dele estavam lá, o Eduardo, o Carlos e o Flávio. E o mesmo pastor Everaldo também batizou o governador William Witzel. Aliás, ele é que teria apresentado William Witzel ao Bolsonaro na época da eleição. Mas vamos ver aí esse momento tão iluminado do batizado, do batismo do presidente Jair Bolsonaro nas águas do Rio Jordão. Vamos ver. Jair Bolsonaro, você acredita que Jesus e Deus, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, que ele está vivo para todo o tempo, que ele é o salvador da humanidade, que ele fez sua confissão pública e eu te batizo em qualquer um do Filho e do Espírito Santo. Pois é, né? Ai, 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 se isso fosse garantia de honestidade, de caráter, não é verdade? Aliás, eu falei errado, né? Por favor, é o Wilson Witzel. Me confundi aqui no nome, mas vocês sabem muito bem quem é. Aliás, o pastor Everaldo, vou te falar, ele era unha e carne, sabe com quem? Com um garotinho, governador do Rio de Janeiro, também cheio de acusação de corrupção, já foi preso, já voltou, já foi preso, já voltou mil vezes. Aquelas coisas da justiça brasileira. Unha e carne com Eduardo Cunha. Sim, aquele que era presidente da Câmara, tá preso também. O pastor Everaldo foi sócio de Eduardo Cunha. Ou seja, uma pessoa de grande influência. Tanto que o pastor Everaldo teria indicado o vice-governador. Como eu disse pra vocês, foi ele quem apresentou o Witzel, quem aproximou o Witzel do Bolsonaro na época da campanha. A gente sabe que o Witzel foi eleito na esteira do Bolsonaro, cidadão de bem, só gente honesta contra a corrupção. Não é verdade? Tava tudo ali naquele pacote. E o pastor Everaldo indicou o vice. O vice, que é o Cláudio VI, que também tá enrolado. Também está sendo investigado nessa denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República. Mas, por enquanto, é ele quem vai assumir. Depois dele, nessa sucessão, como eu disse anteriormente, vem o presidente da Alerje, que tá encalacrado, é o tal do siciliano, que tem rolo desde a história das rachadinhas, que também envolve o Flávio Bolsonaro, lá na Alerje, né? E depois deles viria o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Cláudio de Melo. Talvez chegue nele. Vamos ver. O agora, então, vice, e agora vai ser o interino governador interino, Cláudio VI, já está no Palácio das Laranjeiras. Ele estava em Brasília, suspeito também, né? Estava bem em Brasília quando isso aconteceu. Mas, enfim, ele agora chegou no Rio de Janeiro e já está lá no Palácio das Laranjeiras para assumir aí esse mandato, pelo menos interinamente, né? O governador Wilson Witzel disse que é perseguição, ele falou em circo jurídico, está acusando a família Bolsonaro de perseguição, né? O procurador do caso disse que não, que há provas robustas de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em contratos. Agora, a gente sabe que o William Witzel, essa amizade, esse amor todo que existia na época da eleição, acabou a partir do momento que o Wilson Witzel, gostando, já tomando gostinho pelo poder, já praticamente se lançou a candidatura à presidência da República. Jair Bolsonaro não gostou nada dessa história, sabemos que ele não gosta de adversários, né? E aí, então, teria começado o racha entre os dois. A história da investigação do Adriano, da milícia, a própria perseguição agora, segundo alega a família Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, aliás, hoje, o governador Wilson Witzel falou que quem deveria estar preso era Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que a gente sabe, está sendo investigado por causa das rachadinhas, por causa da loja lá da fantástica fábrica de chocolate, que dá dinheiro de montão lá no Rio de Janeiro, enfim, estão alegando isso. E, inclusive, olha que interessante, o William Witzel, o Wilson Witzel, melhor dizendo, ele colocou uma questão interessante. Esse afastamento, por seis meses, o impediria de escolher, no fim desse ano, que já está programado, o novo procurador-geral de justiça lá do Rio de Janeiro, que é uma figura-chave para fazer denúncias, etc. O Wilson Witzel está dizendo que isso aí já é um movimento para afastar ele, para que outra pessoa que assumir o seu lugar no governo do Rio de Janeiro indique essa peça-chave na justiça do Rio de Janeiro. Ele pode estar com a razão? Pode ser perseguição da família Bolsonaro? Sem dúvida alguma. Os dois estão em guerra. Os dois estão em guerra. A gente sabe disso, é claro, é explícita, é declarada essa guerra. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro já também explicitou a sua preocupação com o pessoal dele no Rio de Janeiro. Foi o caso da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro, que ele queria trocar o superintendente da polícia no Rio de Janeiro. O presidente já deixou claro que ele quer saber o que estão investigando. Portanto, tirar um adversário do governo, claro que seria interessantíssimo para a família Bolsonaro, que está mais suja do que pau de galinheiro lá no Rio de Janeiro, por causa da milícia, por causa da história dos imóveis comprados pelo Flávio Bolsonaro, por causa do Queiroz, por causa do Adriano. Então, faz sentido o que o governador está dizendo? Faz sentido. Agora, isso faz de Wilson Witzel inocente? aí já são outros 500. Então, minha gente, vamos ficar de olho, vamos acompanhar. O fato agora é, o governador está afastado, ele já avisou que vai recorrer da decisão e chamou atenção para mais um ponto antes da gente ir embora. O desembargador, que optou pelo afastamento dele por 180 dias, disse que vai convocar o Tribunal Especial, eu acho que é assim que se chama um Tribunal Especial para, são os, a Corte Especial que reúne os 15 ministros mais antigos do Superior Tribunal de Justiça. Ele falou que vai convocar essa Corte para tomar uma decisão final com relação a esse afastamento do Wilson Witzel, já que, claro, é um caso muito sério. e o governador está perguntando, mas escuta, por que não fez isso? Porque essa Corte foi convocada para se reunir agora, dia 1º, terça-feira que vem. É terça, né? Acho que é terça-feira. Ou seja, uma decisão tão dramática, traumática como essa, você afastar um governador, não poderia esperar essa reunião da Corte na terça-feira para ser tomada definitivamente? suspeito, esquisito. Olho aí porque vou te contar, eu acho que não tem inocente nessa história, não, nem de um lado, nem de outro. Vamos acompanhar, a gente se encontra toda segunda e toda quinta, 9 horas da noite, ao vivo, aqui no canal Luciana Oliveira, com o nosso resumo de notícias A Indignada. Eu te convido a se inscrever no canal, a curtir aqui o nosso vídeo, deixa o seu comentário, aí pra mim, o que você tá achando dessa história, você vai tomar partido aí de alguns dos lados? Boa sorte, já te adianto, mas eu quero saber o que você pensa aqui sobre esse assunto e compartilha esse vídeo, informação é poder, a gente precisa saber o que que tá rolando aí pra não ser enganado, porque o que tem de raposa nesse galinheiro não tá mole não. Eu sou a Luciana Oliveira, um grande beijo pra vocês, até a próxima, fui!